Eu também deveria estar para comunicar com a comunidade, com, depois de uma evolução grande, larga, assim, junto, no caso aqui com o arugás, a decisão começa a aumentar o preço máximo para o qual pôr bem de bomba de gasolina de 100% livre. Para o ano acaba, o preço aqui está maximalizado, e pouco preço não tem, não tem, não tem, não tem, não tem economia, está uma economia livre, tem algum produto não que está regular ainda para o governo, entre outros, é um preço de gás de 100% livre. Isso aqui está alta para o ano, se não acaba estabelecendo 46% de florim com 38% para um cilindro de 100% livre. Depois de deserroio na Internacional, entre outros, é guerra na Ucrânia, caminha com o nosso arco, o preço de commodities subiu drasticamente, entre outros, também o gás. O gás tem uma dificuldade financeira, sobre o preço que não está livre para vender o gás residencial no mercado na Aruba, não está suficiente para cobrir o gás com o que não tem, para não cumprir o gás no mercado internacional, let alone turnar o gás no operacional, para não distribuir o gás para o nosso cidadão. E agora a gente tem uma petição de parte do arco de gás para revisar a estrutura, revisar o preço máximo que está permitindo para vender o gás residencial. E a gente tem uma conversação, a gente tem uma calcura, a gente tem uma avaliação, e, em verdade, nós podemos concluir que o arco de gás é impossível para seguir vender o cilindro de gás de 100% livre no preço de 46 florins com 38 cem, e acaba de lutar o arco de 1,8 milhão de florins, e isso é realmente um pouco difícil para não manter a cabeça de água e seguir suministrando o cilindro de gás, se não for bem o arco de o preço.